Música de introdução Música de introdução Música de introdução Música de introdução Então vamos lá Krak Izzor foi derrubada Rapaz eles tem um exercitinho aqui Matreiro Música de introdução E eu aqui estou matreiramente Música de introdução Música de introdução Tudo bem filhão Pode vir Porque nós vamos arrasar com esses caras Mesmo assim Música de introdução Eu tenho dois canhões que eu já joguei aqui Música de introdução Guerreiros a nós Música de introdução Vamos ver se eu vou ter mais um Música de introdução Música de introdução Música de introdução Música de introdução Não tem problema Esse é o exército neutro De Durtu Liderado pelo Clã Elfico Os Elfos da Floresta já começaram, rapaz, a fazer, é limpa Queremos um pacto de nagressão com vocês Será que rola? Vamos ver Rolou Pacto de Nagressão Matreiro Rolou Rolou Dominando essa região aqui também Mas antes de mais nada É interessante começar a melhorar isso O dinheiro Pelo menos eu comprei um pacto de não agressão com os Elfos Ah, participar da guerra com eles? No momento não Não porque eu estou recrutando tropas As Montanhas Negras As Montanhas Negras As Montanhas Negras As Montanhas Negras Território Cruel Pra quem não é Tá doido? Se for Global Eu vou ficar pobre Já basta o income absurdo Que eu sou obrigado a pagar Guerreiros Anões Eu vou recrutar tudo de novo Eu vou recrutar tudo de novo Alcance 135 155 155 Bem, os Goblins estão presos Pera aí, eles atacaram os Elfos? Atacaram os Elfos, varreram eles no mapa também Bom Deixa eu ver onde tem uma boa escada Aqui Onde os Anões também tem território Onde os Anões também tem território Tem duas unidades apenas Onde os Anões Tá suficiente 67, filhão Vai demorar muito Eu vou fazer essa parte aqui mesmo E vou seguir Aqui Rapaz, os Elfos fizeram a limpa Mesmo né Tudo bem, ganhe dois mil Acontece o lado direito. Os corpos vão se aproximar. Começamos. Bele, coloque o Helmeta Ion. Lung, ataca! Dawei, ataca! Deixa eu levar meus anons pra lá e derrubá-los. Cara, os elfos são sinistros mesmo, estão fazendo a limpa na campanha. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Me derrubá, se puder. Será que eles vão me atacar? Eles poderiam me atacar, né? Gostaria bastante de estar disposto a uma... Resumindo... Eles pegaram a gente aqui, vou dar uma recuada. Afinal de contas, o que aconteceu, rapaz, com o meu exército? Cadê o líder do Clã Glound? Será que eles fizeram alguma coisa? Não, não. Ele está com ferimentos devido a... A ação dos... É? Caramba, eles estão vindo pra cá. Isso é péssimo. Para a sabedoria de Valéia. Cara, eu tô olhando aqui. O bicho vai pegar mesmo, cara. O Gringo tá trazendo todas as tropas dele pra cá. Tudo bem, vamos entrar ao lado deles. Mas deixa eu trazer tropas melhores, porque... Não sei se é bom, não. ... ... ... ... As câmaras. Pronto, já fiz o que eu precisava aqui. Deixa eu ver aqui, 75 mais 15 de crescimento. Melhora as taxas. Vamos começar! Arte! Cara, esse exército orc aqui tá gigante mesmo. Seu exército pele verde aqui, se eu enfrento eles, acho que eu não consigo sobreviver não. E vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Se eles se movimentarem eu vou saber. Eles vão usar o caminho da floresta. A floresta! Crescimento, onda! Dois, três turnos eu vou ter tropas suficientes. Dinheiro suficiente também. Ah, caramba! Rejeitei sem querer. O acordo comercial com Oberland. Rejeitei sem querer. Vamos lá. 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 Boa. Vamos lá. É, rapaz, vou chutar esse cara e trazer o meu próprio rei. É, eu parei aqui pra te provocar pra uma guerra, né filhão? Será que ele vai topar? Os bichos mais não são muito conhecidos pela... Só a coragem em batalha gigante contra nós não. Eles atacam mais os homens. Eles estão brincando de gato e rato comigo, cara. Isso já tá me irritando. Eles vão agora avançar pra algum canto. Eles não têm força pra me atacar. Isso já tá me irritando. Se inscreva no canal. O que são eles? Fiquem vivos. Prontem-se esse arcanismo. Eu não vou ficar com os caras. Eu não vou ficar com os caras. Se vocês ficarem aqui Eu vou conseguir abatê-los Eu não sei por que eu não consegui interceptar esses caras Agora sim, foi só reclamar Vamos lutar Uma boa interceptação o suficiente para mim Ele já não vem com tudo mesmo? Ele já não vem . 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 Vámonos! Vámonos! Pronto, vamos atacá-lo onde vai ser mais fácil de abater. Já estamos atirando neles. Vamos, Belegar. Que maravilha, hein? Olha só quantos homens férios estão sendo abatidos. Vamos, Belegar. Vamos, Belegar. Vamos, Belegar. Vamos. Vamos, Belegar. Vamos, Belegar. Vamos, Belegar. Vamos, Belegar. Que maravilha isso aqui, hein? Vamos, Belegar. 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 Pronto, Belegar. Vamos, Belegar. Vamos, Belegar. Vamos, Belegar. Vamos, Belegar. Vamos, Belegar. De quebre. Vamos, Belegar. O que é isso? O que é isso? Caraca! Uma boa pedrada nesse Minotauro Gigante acabou com a batalha para eles. Bom resultado, hora de me desfazer daqueles fantasmas. Tirei 505 Ótimo Bom resultado É rapaz, vamos lançar Arrancou pra caramba mesmo, hein? Sem esses guerreiros anões aqui O que? Eu... Hora dos fantasmas estarem liberados É ação, rapaz Aqui é Garganta Orc Então, por enquanto Dois turnos Pelo visto vai ser sensacional A mesma vitória que eu vou ter Dois turnos Para ter essa galera aqui Dois turnos Patrulheiros Bugman Perseverança O Exército Anão Caraca, Angazar Está com... Uma boa abertura aqui pra mim, né? Patrulheiros Todo mundo quer se tornar vassalo meu Para ser protegido, né? O Exército Anão Se tornou muito forte, né? Aurek Resultados Resultados E mais Resultados E mais Montanhas negras Estão vindo É É É Muito bem Obrigado A cor do comercial Estou muito rico no momento Não preciso muito de... Dicas De economia Então, caraca Iso está bem tranquilo Até aqui Grutarei mais tropas Dicas Dicas 59 mil, como estou rico A clareira do rei Outro detalhe que me chama a atenção é como os reinos fronteiriços estão resistindo fortemente ao assédio Ork Não, não dá O povo de Everland querendo alguma algum benefício Então rapaziada, vamos parar o vídeo por aqui um forte abraço para todo mundo se inscreva no canal do Ares Fui Música 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 Música